Ah, estamos chegando. Pessoal, esse último vídeo viu que nós estávamos chegando na praia. Pois é, estamos até agora chegando ainda. E a Aníbal, tu vai entrar na água. E tu vai entrar na água. E tu tá com a coca. É, eu também. Tu tá com a coca igual um camarão. Camarão, mamãe tá igual camarão. Sempre igual. Então vamos entrar lá na frente. Já era. Já, eu passo aqui. Eu quero. Você tem o que? Você tem o que eu passo em casa? Eu passo em casa. Apeço. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. A CIDADE NO BRASIL Família, os capitais já está tudo, está tudo pronto, todo mundo com o protetor. Você só vai de roupa mesmo aí? Hã? Você só vai de roupa mesmo? Eu não sei se eu não vou, só na metade. Não, não, vai entrar na água? Tá boia, Karina. Tá boia, né, pra você nadar lá de boa. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Bora, só aproveiteu. Vai lá, Natália, buscar a sua sogra, vai lá. Arrasta ela, você é maior do que ela, você dá duas dela, vai lá. Ela está mais contando. Bora, mãe. Vai lá, Karina, puxar ela. Ela está com boa, Karina. O quê? Ela está com boa a água. Bora, a água está quentinha? Tá boa a água. Esperar se ela vai. Não vai, vem, vai, vem. Tá, né, tá, né. Não vai. Não vai. Bora, bora. Você não tá boa a água? Tá bom. Vamos lá pro fundo, todo mundo pro fundo. Olha o peixão ali, olha o tamanho do peixe aqui, olha ali. Olha ali, olha o tamanho do peixe, olha ali. Vamos lá, vamos lá. Nossa, mergulhou Bora, gente Bora Bora, André Ainda já tá no fundo, cuidado que tem pedra aí, Natália Cadê a mãe? Tá vindo? Tá vindo Aqui tá bom Tá boa Tá boa, não tá? A Natália já tem colhida Mas é só no início A carinha não tá nada Tá vindo a onda Segura perto da mamãe, dá a mão, mamãe Vai na onda, ó A minha mãe tá lá dando Bora, mãe Eu não quero filmar muito pra lá, porque tem muita gente ali Vamos morar Vem aqui, tá raso Vem Tá muito frio Tá bom demais a água Mergulha a cabeça e tu passa Molha o cabelo, é sério Né, Karina? Olha a onda, Karina Tampo nariz e a boca Ih, saiu no seu nariz aqui uma coisa aqui verde É meu Macaco Olha essa, olha essa, olha essa Mãe, eu só vou morar Minha mãe tá vindo aí Vem, mãe Vem, mãe Aliás, você não sai não? Mãe Já sai? É, você não, né? Já sai um Não sinto não Mãe, olha o boiado Vou boiado com a vida Não, só puxa a entrada Vem, mãe, anda Tá boa a água Tá boa a água Não tava comida Ah, a vovó veio Olha a vovó, vem Você quer uma também? Você quer uma também? Essa boia nós comprávamos no... Não, não comprávamos aqui É boa É boa, hein? Não, assim, nos vídeos do lixo Boa, mãe Tá vindo a onda, mãe? Pula, pula Ah, eu quero ver se ela está nadando, mãe Vamos ver se a mamãe está nadando Ela falou que está vindo Outro vídeo Boa, mãe, nada Só a nossa esposa e minha mãe Entrando na água, né? Quantas vezes você entra na praia Aqui em Portugal, mãe? Olha lá, nadando Olha lá a vovó nadando, querido Olha a onda, olha a onda Olha a onda Ela nada, querido Vem cá, mãe Aqui do morroguinho Família do café está na praia entende Não, está de roupa De roupa e tudo Olha a vovó Carina, segura a vovó não A vovó até é sozinha Morra a vovó A vovó, olha aqui uma coisa A vovó sozinha Mãe, ela sacagou Sabe, eu ensinei Olha lá Com boi ainda, mas daqui o dia já tira Cuidado que tem uma pedra lá embaixo Cê ainda Mamãe Tá aqui, mamãe Tem, tem Mas tá boa Cuidado que tem a pedra ali Vou mergulhar Bebe água Não vai faltar Não dá fé não Não dá fé não Aqui dá, mãe Aqui só dá fé sim Fica aqui em pé Olha, eu tô em pé Olha aqui É que eu quero ficar lá Tem muita gente Fui filmando muitos outros Tá vindo, tá vindo Tá vindo, não dá vindo Tá vindo, não dá vindo Mas tá boa a água Tá bom, tá Carina Carina sempre acha boa Tá em cima da pedra Tá em cima da pedra nada Já tinha muitos anos que a minha mãe não entrava na água Quantos anos tem, mãe? Ô papai Ah, na comporta Aquela vez que a gente foi na comporta No ano passado Ela entrou Mergulhar Vai Quando a gente só tiver de pé Mergulhou Mergulhou Muito bem Você tem que tampar o nariz, tá? Mergulhou Olha, o papai mergulhando Quer ver o papai mergulhando? Quero Ela tá mergulhando Ela tá mergulhando Ela tá mandando coragem Muito bem Muito bem Minha mãe tá com a cara branca, né? Sei lá Ela me passou tanto protetor Já vem com a cara branca Mãe, até agora É tão fofinho Vai, me colocou Vai, me colocou Mas hoje todo mundo entrou Minha Thalha entrou E minha mãe entrou Tá acabando? Senta aqui Eu vou na frente Eu vou lá buscar o carro Quem assistiu o último vídeo Viu que eu deixei o carro lá em cima Eu tenho que ir na frente Lá buscar o carro E pegar ela E cá embaixo Buscar ela Tá bem longe Tá bom demais, galera Azul água A água Como é que tá ficando a azul Tá bonita a água, não tá? Ó, cuidado com ela aí Que ela inventa que ela subia aí Aí vou correr lá Pegar o carro Nossa, pensa no morro grande Fala pra bastante Tá bem depois dessa casinha aqui Tá bem lá em cima Ele é morro, galera Os apartamentosão aí Top, hein Pé da praia Muita maresia Come tudo De que é ferro Enganado Quebrado Nossa Cansei Você vai mexendo Um quilombo Tô longe da praia Mais um Tanto eu saí aqui Tem que sair o contrário aqui Onde é essa, moleque? Que doida Bora, bora Que hoje é o dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas Que gostada O canal é de família Yes Vamos ver se a mulher tá lá Uh Não tá a levar ninguém Esse pão de folgado Essas manhã tá muito folgadas, hein Olha ali, ó Boa tarde Foi aqui que pediu o Uber? É, bora Calma, eu vou virar o carro, senhora Não se arrisquei pro meio da rua Bora, bora, bora Entra, entra, entra Entra, entra Rápido 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 Polícia Polícia Todo lugar é legal Bora Foi aí que chamou o Uber? Foi Foi aí que chamou o Uber? Foi aí que chamou o Uber? Bora então Vambora 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 Vem na frente Vambora, vai Foi aí que chamou o Uber? Olha aqui Nossa, cansei Tá uma bombona enorme aqui Vem aqui Tá, mulher Foi aí que chamou o Uber? Aqui é 100 euros 100 euros Vou te dar 100 euros Uber Uber aqui é caro, filho Tá com fome Vamos comer agora na casa da vovó Oi? A Uber precisa da comida também Mas eu não sei o que ela foi na casa Comida? Alguma coisa? Tem nada pra comer na casa da sua não? É chuchu, frango arroz É uma boa ideia O Uber Não tinha o cinto mesmo Vai Matou a menina quase Ao vivo Tá vendo? Desculpa agora Vamos Mano Não, mano Pra abrir a porta do carguinho Ela é assim essa porta Essa porta ainda tá velha Pronto, o Uber já deixa em casa, filho E já vai comer na casa dos clientes já Não tem nada pra você sentir com Só falou que tem arroz e frango lá Aí vai até pra comer, né? Oi Tem arroz e frango, assim Pra Carina ainda Carina, não chuta não Isso é um maracujá Ah, tem pão integral Ah, eu vou pegar o maracujá Vou comer Ah, os maracujá tá secando Esse eu posso pegar, né? Esse tá no chão, né? Maracujázinho Tem muito aqui? Bora Aqui Tá solto? Tá solto? Tá Vou comer com sal Esse eu acho que tá bonito Essa é a horta da minha mãe, galera Como é que tá bonito Cada dia é mais bonito, né? Minha mãe é muito cuidadosa com a horta, né? Olha os tomates ali Tem couve, né, mãe? Couve galega lá, né? Tem abobrinha Claro, senhora Tem pessoas que cuidam, né? Minha mãe paga um senhor Pra tomar conta da horta dela Senhora É senhora agora? É Mas porque eu tava pagando um pouco, homem Minha mãe tava pagando um pouco Vamos embora E o quê? O homem, senhor Olha esse palmadeiro Tá dormindo, deixa o senhor dormindo Tá dormindo Tira o café pra nós Ah, você já tá trazendo uva já E a uva pretinha Pra nós fazer doce Chapéu Ó, o pão de queijo Tive tampado ainda Ainda trazendo o chapéu dele Eu e isso Uma uva com sabor de piolha Oi, ó a Karina Você é pra quê? Pra Karina? Arroz, feijão e xoxô E nós vamos tomar café O Natália tá ali lutando Com a máquina de café da minha mãe Você sabe que essa máquina de café É mais melhor do que a nossa, né? Você vai tomar café Eu acho que sim Ela é uma das antigas E ela é própria da minha express Cruz Mas parece que não Karina, vai comer Parece que não Vai comer, Karina A Karina vai comer Nós vamos tomar café e vamos bazar aqui fora Já tem gravações hoje, né, Natália? Em casa eu tenho gravações Porque a nova Natália E já tem gravação hoje, né? E agora? E agora?